Música 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 Quebra, dói! Bora! Música Música Sulfuri Pronto, falei Vamos partir aqui e botar um oito Mais dois, dez também E essa aula de matemática É, irmão 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 Faz uma dancinha, bro. Tem que dar nole esse ano, já viu pra aí, velho? Esses gols aí, velho? Viu que golaço, velho? Fala, bravo. Agora eu esqueço. Tem quase 10. Esqueça. 1, 2, 3, Brasiliense! Tchau, tchau!